Quem sabe é essa, hein? Amor, preciso desse amor Se um dia apagar o brilho do seu olhar Calar o teu sorriso, vou te fazer chorar Assim como as nuvens escondem a luz do dia Seria covardia Se um dia apagar o brilho do seu olhar Calar o teu sorriso, vou te fazer chorar Assim como as nuvens escondem a luz do dia Seria covardia Eu já enrei e em muito com você Eu já saí sozinho a noite sem você saber Já furando pros abraços, outra opção Puro ego, egoísmo, seja o que for Preciso desse amor Se um dia apagar o brilho do seu olhar Calar o teu sorriso, vou te fazer chorar Assim como as nuvens escondem a luz do dia Seria covardia Seria covardia Eu vou fazer de tudo amor Tudo pra te ver feliz Uma família, um lugarzinho Do jeito que você sempre quis Se um dia apagar o brilho do seu olhar Calar o teu sorriso, vou te fazer chorar Assim como as nuvens escondem a luz do dia Seria covardia Se um dia apagar o brilho do seu olhar Calar o teu sorriso, vou te fazer chorar Assim como as nuvens escondem a luz do dia Seria covardia Seria covardia Se um dia apagar o brilho do seu olhar Da outra opção Do jeito que você sempre quis